Que Deus tenha misericórdia do nosso planeta, do nosso país e desses reféns que estão lá, né, gente? Você consegue imaginar a dor e a sensação, assim, de... A qualquer momento, esses caras vão vir lá e... E essas pessoas não devem nem dormir. E a qualquer momento, elas estão esperando a qualquer momento eles chegarem lá e colocarem o ponto final da forma mais cruel possível, cara. Que tensão está vivendo essas pessoas. Que terror. Coisa horrorosa. Como que o ser humano consegue cometer esse tipo de coisa? Eu não consigo entrar na minha cabeça como o ser humano consegue fazer as coisas desse nível aí. É muita crueldade, né? Não haverá energia e água, energia, água e combustível em gás até a libertação dos reféns, fecha aspas aí. Então, tomara, né? Tomara que seja assim, porque se não houver água, água é complicado, gente. É muito complicado, né? Então, pelo jeito aí, eles vão ficar sem saída. Vão ter que libertar. Deus ajude que seja o mais rápido possível. Pra que essas pessoas voltem. Tipo, não vai mais ter vida assim, né? Normal. Porque serão pessoas completamente traumatizadas, gente. Isso aí é algo assim que pra pessoa conseguir sair na rua, olhar pras pessoas novamente. Demora um tempo, a não ser que elas vá embora desse país. País, né? Natal delas. E vá viver em algum lugar. Tranquilo aí. E fora disso daí, elas vão ter medo de qualquer coisa. É isso aí E aí E aí Obrigado.